O pastor Valdemiro Santiago sofreu um atentado na manhã deste domingo. Deus tem a misericórdia de todos. A misericórdia de Deus eu peço mais para os meus inimigos do que para os amigos. Porque os amigos, naturalmente, já são abençoados. Os inimigos, eles precisam mais da misericórdia, do perdão. Então vocês têm que ter isso no coração também, perdoar sempre. E abençoar, tá? Deixa eu abençoar vocês. Senhor, toca no teu corpo, Pai. Proteja a vida deles. Se dê saúde, dê paz, prosperidade, guarda a vida deles, guarda a tua igreja. Guarda a minha família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por ter me guardado. E abençoa essa criatura, para liberar a mente deles, o coração dele do ódio. Em nome de Jesus, abençoe essas nações que nos acompanham. Para a glória do teu nome, Senhor. E que tenhamos força para viajar no dia 23, Senhor. Para levar pedidas digitais, os sonhos. E a restauração do teu corpo, assim como o Senhor me protegeu e me restaurou. Em nome de Jesus, amém.